Ai, 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 ai Como não ir, como não ir, como não ir, como não ir Fem bueno, fem bueno, fem bueno So vamos ficar com dez semanas lá, porque vocês estão fechando a gente A questão disso que eu quero fazer, tudo isso Vamos entrar em dez meses, mais� a reunir isso A gente vai ficar terugvendo a gente Amém. 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 A gente que tem no domenio, é o profe Alex, o Francisco Jr., o Meli, etc. Nós não podemos falar em relação a mais. Então, não se esqueça de fazer o que nós fizemos. Porque nós temos que fazer o que nós fizemos. Nós fizemos para a gente que estávamos em léssão, mas, no momento, nós devemos fazer como se fazer um aprendizagem. Então, nós devemos nos cuidar do que nós fizemos. E se nós temos que fazer o que nós fizemos, é que estávamos em liso. E não é necessário, mas se nós temos uma ideia que nós estamos campando, é campando em cima, motivação. Porque nós não temos muita gente que apresura a gente que estava lá no começo. Nós dizemos que quando você começa a fazer isso, você vai fazer a marcha, ou depois você tem muita gente que não apresura a gente. E eu acho que tem muita gente que está aqui no Brasil, tem muita gente que está aqui no Haiti, lembram o Nia Diltro. Eu sempre gostei com a Chanel lá, eu sempre comento tudo isso. Eu estou aqui no time em Daniel, eu estou aqui dentro de Saint Lucien, tudo isso que eu estou aqui no Brasil, porque eu estou aqui novoi. Nós estamos a trabalhar no campo social, não é de tudo isso. Porque eu estou aqui no mundo do lugar no presente, nós estamos todos os BonCloud. e que sempre agrega o vídeo, sempre apote corrupção, não émessa a pilha para dizer que o sonho que saiu e fazer a pilha de matcha para sacar isso, porque nós temos um microfone que nós achamos microfone na Bluetooth, como se nós nós filmamos em 15 metros em 4 anos de dia, porque o microfone nós conectamos com a câmera, conectamos com o telefone Bluetooth nós vamos arranjar tudo bem tudo bem, meus amigos e, nós vamos começar a pilha de um projeto, nós vamos começar a outro projeto que é Pan ymele, o senhor que está com o seu filho, que estám bem, nós vamos entrar para ter isso, nós vamos começar a gravar a dar uma hora de filmar hoje, porque alguma coisa que nós não fizer e nós vamos começar a gravar você ainda, nós vamos começar a gravar cinco episódios, vamos ver nós vamos começar a gravar para o 24, estamos vamos começar a gravar no quase? a causa de a causa de a causa de a causa de tempo como se o caminamento nos vai retratar e nós temos qualquer coisa que não tem nós temos tudo e nós conhecemos o Evangelho mas também nós vamos fazer a palavra para a vida para a vida para a vida espiritualmente essa clé social eu fizemos não consacrei. E le que eu afre an bagay, le que eu afre an bagay, sa que eu afre a, mbrel, tout bache sa mbrel parle ou nan live la la. Se sa que fê na bat pou nou yvi a 10 moun. Debi nou yvi a 10 moun, nou brel komanse. E a 10 moun, nou brel komanse bay, koman ke ou kapap demare ou un projet? Koman ke lè moun ap depouaje ou toujou kèm bi motivasyon? Koman ke ou ka kèm bi rev ou? Kom si sa ke ou vle realize. Se pa moun ki pral foun realize, men si motivasyon. E non selman sa tou mwen gen yon lot bagay kom pral apil lot bagay nou pral pale la. Apil proje nou genye, nou genye, la vi fê jem sa gwezil, sot pale na pade sou de kek proje ki pral soti toujou. E pi nou gen anko ta jam emelie primer madame pou l'ot fi ki te pas si misi ansama avek ou lè sa vini chanje. E pi nou genyon lot proje ki si depi se pitit bon diyo ou pa ka kèm di batay. Plis la vi fê jem sa brezil la pouje sa nou genyon sou pie la. E pa dekouaje, men zami, si nou e videyo pran tan pou yon lagye. Pwase ki lè ke nou e videyo pran tan se pa kom si se fote nou. Nou travay arache nou le vebo nen don mita. Sim dadzou ti ki sakripis nou fê avan nou lagoun epizod pwase ki nou pa nou travay lampil men nou man ki ouviye. Pwase ki pa fase nou kap ekri, se nou menm kap e nou m kap travay videyo yo nap mette son, nap mette vrat ou sa. Sa vini kouz kom si lè pou nlagye videyo videyo pran tan. Men m kouye ke nou pa bezen de kouaje. Nou pa bezen de kouaje sa we di ba yo se konsa ouye. Nou gen moun kaprele nou sou whatsapp la ka fè nou konen yo konekte men nou pa kapre aprele la pwase nou konen kite mezami nou. Nou gen fremeto. Mpwase fremeto sou ran bylife la nou salyo. Nou pa pika prapel la pwase ki nan pala vek fanatik nou la nou vreman okipe nan mouman. E m kwe si te wap di nou bagay ou ka ekri nan bylife la ou ka ekri nou yoti mesaj e pou di pou fè nou konen ki koto branche mpwone se brezulu yi mpwone sou la ka yo aktyalman la ou besou malari. E nou gen fremeto ki ekri nou men nou pa pika reponde nou ni rele nou sou apel whatsapp nou pa pika pwone apel li pwase ki nou nou vreman okipe kounya pwase nou gen pil bagay. Fè meto fè nou fè nou fè nou sou ran bylife la si se waw wè nou konekte ou met vwe mensaj pou nou ran bylife la nan preponde. Mpwone pou kounya la nou vreman okipe. E l'assemblè sou gen kek moun sou facebook fèl dekouvri chanel za pwase nou remesou an pil rive yon chanel la 967 abonne si voun bay ki fasil. Si voun bay ki fasil mpwase ki wapwe wapwe pou pasi avek yon yon chanel nan nan 967 si voun bay ki difisil pwase pa fwa gen moun nan ki gwen me chen nan abonne avè le konklip a edijib abonne ap ap moun te men nou di apel mè si avè moun ki pataje chanel la ki fè nou karive yon 967 nou mwen ki nou bejen yon yon diskisyon dekant abonne pou nou karive minimum abonne youtube man de nou nou kat mil le a tou nou bejen moun yon gade video tou sa nou pa fose moun gade nou sa vè di se si moun nan interese l'ap gade sa vè di moun ki mè men bagay la l'ap gade san ki wou pa bejen mè mdi l'gade e yon bay nou panen me fè tou a fè ap di pataje chanel ap di abonne ou koukwran nou fèl si moun nan interese l'wè ki sana fè an nou merite pou l'abonne avèk nou li abonne se pou sa nap travay nap travay pou si goun bay ou panen men nan video yo nou mè me lizi an pil mi se toujou ap di mè aranje eskou pa ka fè sa tel jantelmanye e nou toujou aranje sa e nou kwe an pil moun souta moun ba ou pare men nan video yo sinon bay ou ekipa ale bien ou mè tou vwe nou di nou sa ou mè di nou sa mèm si yon ka nou kon nou bagay nimi watsap nou pa pa pibrik men ou ka di nou sa nou nan komante ou men nan video e pou di nou ki sa ki man ale men nou kwe nou komanse aranje an pil bagay la nan fè dimash e mikrofon kom si pou nan tan de son a bien lè nou pale moun pa si mikrofon sa ou gen moun ki kone sa mab diya a di wane tache la rado moun natinvet nan distanske li ap ka ap wang vwe se konsalye mes amis se konsalye moun ka participi ansama avek nou nou pa ba obligasyon takou ni akte atrisyo nou pa di yo kom si fok yo la nou toujou di nou toujou di yo e si ke ou mè si yo tavle participi avek nou yo si poze vine men nou pa ba ou obligasyon paske lopwal ba moun nan obligasyon tout sa ke waf fe se moun ka mette chalen ankor pou fel ou pa fel bien menm jontek a moun ki lèglise doujou ap di sa debi moun nan pral lèglise son lop moun ki bal chale pou lale adi fason fason ke pou l ta gen angou man pou l eglise lopap gen lvri paske moun nan pou lopwal tekst kom si se pou tel moun lale paske apeter lale ki fe la bay fou moun fremen tou pap nou sou whatsapp la krimis di nou an direk la sak fe nou pa ka reponde mesaj di apre napre reponde e se konsali mes amie se konsali se konsali sa ke waf fe a si kwe ladal si kwe ladal e pab li di nou pa kou pre lèv nan rete la dis ke pre fok mbral bayou sa mwen vle pataj lansam avek dis bagay me ava ke nou pataj nou bezon minimum de dis moun 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 konek te net ep pou moun konek te depi moun konek te nou wal balanse la 10 point fon kap do moun soudan keke so fran 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 se salye me zami sa ve di ke moun pral ban 10 pre fon la 10 pre fon sa se la vya ki ansen moun moun 10 pre fon depi ke ou pa mette 10 pre fon sa ou la kare wap 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 kontinyon proje wap 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 moun ap avansi men moun wap avansi pou ki rezon se paske ou pe kamsi 10 pre fon sa moun pral esplike la ou pa pratike ou pe la vya salye mes amin avan ke nou bay 10 sa ke nou pral bay yo nap tan nou yive 10 moun nan pou balansi nan nan yive nan nan konekte yive 2 moun ok aktyelman nan 9 nan 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 moun men kwen depi ke depi nou nan nan dis lala nou pral balansi mes amin pral balansi nou pral lag 10 pre fon kom si debou pratike pre fon sa yo se ou apre moun ne chwe nan la vya se ou apre moun pa jaman en an vyo debou pratike 10 bagay sa ou moun bre l spiko la men avan ke nou esplike le se jan nou zil la son prinsip nou vle an kantite moun kapsuiv la an kantite moun ki konekte e nou gen lalou d'exil ki se gran se pa moun pas si ke lte disponib premye moun ki tabou bay avan la seri lalou d'exil nou gen ebe exil ki toujou absuiv nou di kote domestik lalou d'exil nou gen odna exil jesila pouvri nou e nap sali ou tre for nap remes ou pou travay moun si se sen nou reme ou de nou apil pou chanel laka avan si e ou men tou ki nou pata site nou ou pa bez inketo passe ou fe travay pou tou 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 toujou abonne e se sali nou balansi la avek 10 prins depi ou pratike pa nan la vi apse se la vi ak 10 prins sa yo 10 prins sa yo men avan ke nou balansi avan avan se la nou gen nou moun ap moun te desan nou ten nan 11 dapal komanse avek 10 prins moun desan nan nef moun oblige krampel e se fon nou kon pou pou nou kon ek toujou ap gade videou nou epi pou nou ek yo pa moun te vwe moun yo pa moun te moun yo pa moun 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 lè nou pa moun kon sa nou kom si nou nou fè moun ton de nou gè moun ki pas sen la gè moun kap ton la moun gè moun kapan nou si pò kon konek te nou konek konek lè nou fè nou fè kom si ba yo man ke moun di nou man bon 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 fonti passe ki kap kip kip pa kip notifikasyon bon bon fonti patay su whatsapp la moun bal fè konek konek pò se pou moun kon nou gen dè nou gen moun mystik nou gen nou gen etazine nou gen ya nou pa fè malgrè sa moun yo eh si nou ke si nou ke life la koupé nou pa bez n'inquete nou non se passe ke kom si nou pa pataj nou pa pataj pò si moun pou kon moun se di san abdi la fò nou i vi a dis la lenni vi a dis san gò sa nou fè fè bak moun wè lak tèlman la man nef ta moun kwen youtube vwè notifikasyon ba yo malgre malgre moun konengen moun kap travay nan lè sa moun konengen moun ki tèlman le konek te ki pa prezant e le ke nou de konek te konsa moun se yon koute koute lè wè al nou 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 tounen de aze honet moun moun obliji al pataj lè lè se mba lè lè kè ma fè si pou nou ke m fè lè se pou nou ke m fè lè si poze konek te asam avek moun 10 prez 4 kè dabal komanse 10 prez 4 moun ok ok moun ti nan 8 la nou nan 8 actuel moun nan 8 nou nan 9 ok nou nan 9 moun 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 si se konsa lye mèl konsa mèl mèl tounen desan nan 8 an kò lè kèl desan kon sa nou nou fèm tounen denet nou fèm tounen denet nou pèl parle mèz amèl 10 prez 4 lè 10 prez 4 ou si pouze pratike nan vi de pou pratike 10 prez sa yo ou son gerye pou keke sou la sityasyon sa se la vi mèm ki enseny 10 prez 10 prez la vi enseny mèl plè pataje lansama vèk nou kote nou yè ou mèm kapsiv nou di kote de canada etazini la frans kèkè sa koutou yè a si fè nou lè pèl koupè mèz la ple koupè nou fè alè skif kif avè nou fransò jinyo fransò jinyo bol jinyo kè avèk nou kapsiv nou kikop ekif kif avè nou se kom si sity mèk avè mèk katia mè se telman vèm mè chanel la mèk jwap komante videyo jwap gade videyo sa fè nou prez apè si mèk 10 moun konsan kite ansam avèk nou konsan dam dè fini kèk bè ki vini se vèm pou l'ansè ni ou pou l'ansè ni pou lèk kon lò sity asok vin de yon pou kampe yon fransò lèk problem sa wèk kom si gende moment difisil ou tou vò lèk problem sa se li mèm ki pou vin pifo nan avèk lèk yon moun ki nou moment difisil pou kampe avèl pou kom si pou si potel pou di amde ki te pas nan kafu sa mè koman sate mè koman tout bagay te e ba yon te se la edisyon mèm ki pou lèk moun sa konsè nan vi avèk pa dèkou ajè moun moun aple bon internet la live mè mè nou kwe live la li mèm ajè sa lèk moun moun difisil la vini se kampè en fas moun difisil la pita lè moun difisil la vini nan senyè moun moun sanyè moun difisil la lèk 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 sa lèk se tout bay sa nan ge pou nou pale lèk al komanse la na prezien nou nou malge nou moun ap dekonek te et et en tu a fe fokè moun ap dekonek te moun ap dekonek te a konz dèk lèk konè moun ap dekonek te mes amin mè gen pil moun dite avle prez se poskè et et en la lèk lèk moun si y tan qui est Se ele não começa a ter mais de 20 minutos, ele sempre faz forte. Se ele fica comendo aqui, meus amigos, se eu não soubesse para não ouvir de coragem até a fim. De vez em quando, ele vai descer. Se ele não vai descer, não é porque ele vai descer, não é porque ele vai descer. Ele vai descer, se ele vai descer a problemas, ele vai descer a problemas. Se ele vai descer, se ele vai descer a problemas, porque ele vai descer, ele vai descer a problemas. E a pila, 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 pila Listo aprel passe sou chanel James Exilda, M.T.K. O patajel E fe lot moun jen chanel la Apwe ki, koman ki Janke nou pren via Janke nou te pansel la Se pat konsavri E le ke foun ere Se pa moun ka foun ere Se ou menm ki Ki pou metete tou ere E nou pal tout komanse la Na prezien nou moun kwe Mem si patagen 10 moun nan konekte Nou pal reze Nou pal bay 10 moun foun On moun si poze pratike Nan la vi a keke so Moun man difisil la Pou l kope yon fasi Nou pal derape E moun yo ap moun te ap desan Nou gen kat Nou gen nou gen Tan tan moun te tan tan moun te Tan 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 moun te tan moun te Yon moun te yon desan Finalman nou bak kone E si Si yon te et la Pou pa moun yo repou Ou pou yon tan de la E sa Mem si l va tan tan del mezan Mem woy ki Nam jen ni apwe Nam ge chas pou nou tan del E nou pal pati Nou pal pati Nou pal derape E m pa prale Sem babay 10 moun foun Yon moun si poze Pratike 10 moun foun sa yo Le ke yon moun a ple Nan la vi a Ou men moun seri Ou apri 10 moun foun Keske so moun man difisil la Ou tatou vou la De pou kon 10 moun foun sa yo Ou apwe moun ap kriye Le ou nan moun man difisil Ou men moun seri Ou apri Mem jen Ou ap 카fetij e fon nan la vi a Nou apri Voun woun man ap Campe a se pou gen pou kem ou proje ale ne pasi premier man wap jen moun kap de de tu avet proje wap jen moun ki komanse avou kap bay vag pasi lewe sa kap machi we a e di se ou men denye moun denye moun ki pou re mete tout se ou men pita le eskize me zanmen nou bal fonti pataj sou wap sapele vase nou e moun yo desan nou bal gade pou nou komanse ae nou bal le si a se gen moun kap 10 mil bezen konekte la nou bal font pataj bouyo yes 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 nou de la e flatik anpe me zanmen nou nou tou ne pi red nou tou ne pi red e ya nou pal rezi en ap derape paski nou ra moun yo moun yo desole me zanmen desole desole moun yo pa vle e ba re bay ou patavle nou mbap disi ou pa wap osi e tete la bay poublem e tete la bay poublem kon si lè moun nan konekte li desan moun se ba fot li se paski e tete la pa ete normal vwe moun gadj malge moun sou wifi la moun sou wifi men moun fi akampe li desan pa fwa l moun tel desan men moun kwe ki wap pasyante pa se 10 moun sa yon fò vwe rete la pou kompren fò vwe rete la pou poublem devan pou ri lò poumet yon moun ou nou nou ba wap fò moun chanel sa se pou se pou se pou fò moun tou dinon sa tou chanel sa se pou san la soun yon kek moun nou konne ki dekouaje ki dezole avek la vya la vya vwe rete la vwa moment kote la vya vwa moment kote la vya vwa moment kote la vya vwa moment parit otijan a di si ke ou pa ou pa gyan karakter pou li ou pa pka fè fò zvi sa fe pa fwa konoun moun nou sityasyon nou kwal fe video sou tout ba day sa wap pwen pa fwa konoun moun nou sityasyon ou moun di si se ou men Não há nada de ver, porque todos os outros filmes da volta, não há nada de ver. Por que você quer que eu não se torne no arreia e faça uma série de coisas, ou que eu disse que você não vai fazer isso, ou se você não está em uma situação que ela faz. Por que você não pode ter que ver, não há algum momento difícil? Vamos, 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 não vamos, 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 não vamos. Porque o que você quer que você faça no arreia e não se torne no arreia, retirar a vida, ou não conhece o que vai acontecer. Às vezes, a gente não percebeu a situação, a gente não percebeu como se a gente não interpretar a situação, ou a gente diz, ah, a gente está interessado para ela. A série de coisas, se você não consegue retirar a vida. A gente não percebeu a questão de experiência. A gente diz que cada problema que vem, tem experiência que você faz. E eu sou de que a gente captura de vídeo para vir ao mundo normal. Porque há muitos, mas há muitos não é normal. Você entende? A gente pensa que é normal, se a gente não fala, se a gente não vai fazer, se a gente não vai fazer muita coisa, se a gente não vai entrar em toda a vida. Você entende? A gente não pode falar de 10 minutos, mas antes de sair, a gente precisa avançar, avançar, minha amigua, avançar, 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 avançar. que avance com essa, que sa di Youtube, e tal moneta é esse a chanel, porque o campe kif kif an balaíf, o campeonato, 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 e, se spon, ok, vamos para o derrapi, vamos para o derrapi com 10 de vocês, ou dois conhece na vida. 10 palavras fortes. Nós vamos ler api com você. La Cunha, nós vamos ler api. Primeiro, o dinheiro para fazer bonhe. O dinheiro para fazer bonhe, ou o dinheiro para achar bonhe. Mas, o dinheiro para fazer bonhe, o dinheiro para achar bonhe, mas, você trabalha para fazer o dinheiro. Então, bem, se diz, o dinheiro para fazer bonhe, mas, o dinheiro para trabalhar para fazer o dinheiro. Quando você diz, o dinheiro para fazer bonhe, você usa todo o dinheiro para thấy, como pessoas não fazem bonhe. 是的, mas o dinheiro para fazer o dinheiro. Porque a pobreza não faz também. Quando vocês vão ver, eles vão gravarmos com o dinheiro muitos quapelos que eram procurados, muitos de Estados Unidos que eram poucas todos os que eram importantes lembro disso erad Aaah sabe quando pessoas são empregados ali pupils, dizem mães elas nem assim eles não eram muito planejados tá süP button domina, mas mostra que não é a verdade que trabalha com dina eles nouvelles é o primeiro lugar que... este é o seguinte a gente... O dinheiro não faz muito dinheiro, ou dois trabalhos para fazer o dinheiro, Povrida também faz muito dinheiro. Este primeiro, nós não vamos fazer o terceiro. Nós vamos fazer o terceiro, o que eu vou fazer? Nós vamos ter muito mais... 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 Temos muito mais... Nós vamos descer, nós vamos continuar, 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 continuar. Dezermão, nós vamos derrubar com você. Bem que nós vamos ter de novo, então vamos fazer isso. Nós vamos derrubar com o terceiro. Bem que nós vamos derrubar com o terceiro. 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 Por exemplo, nós vamos derrubar com o terceiro. Nós vamos derrubar com o terceiro. Nós vamos derrubar com o terceiro. vini. Se debou ven 10 de um selo baganço. Um selo baganço que você conhece o que você quer arrangir isso. Porque o que você quer 10 de um selo é que são os livrosos. Ou mesmo que você quer que você quer tudo mais impossível para retirar a casa. Mas o que você conhece é que você não quer satisfazer o que você quer que você quer. O que você quer fazer é que você quer. Não dizer que você quer que você quer o que você quer ter todo o baganço. O que você quer que você quer que o que você quer tira como você quer. Vamos começar com 3 de um. Não vamos começar 3 de um. Como 3 de um. Primeiro, não vamos a manter aqui. Então vamos começar 3 de um. Para fazer tempo com a vida. Esses momentos difíceis para ir para ir para COMMER. Se você quer ou você quer ver para que você tenha muito de novo na vida. E não é essencial da vida. Mas se você quer ver se você quer ver para você, eu vou eliminar. e não vai, não vai, não vai. Então vai, não vai, não vai. Antes de fazer isso, sempre vai no centro. Faz tudo isso que depende de você. Mas o último ano, é o que você faz. Você pode fazer mal trabalho, mal trabalho. Você pode fazer mal trabalho. Você pode fazer mal a escola. Você pode fazer... Tudo isso que depende de você. Você pode fazer... Porque nós sabemos que isso é essencial. Apref ou a si Frechemen, se Jesus Christ A di, souvle, pou vi ou reisi Realman ou si pouze, ge Asepte Christ kom souve emet personel Ou be asepte Christ avant Ou asepte Jesus Christ kom souve emet personel E pi apre Ou al travay, ou al l'ekol Mem si ke la vieta Prezente ou fason de van Ou pare doa pou enkyete E si ke ou ta gen ide pou Baye Vag Troisem point Se Baye Vag pi de van A di nan nivou e la, se travay, travay, travay Sou ta gen ide pou ta Baye Vag Se Baye Vag pi de van E pa Baye Vag la presensel non Men sou ta gen ide ase liti, liti, liti Mem si nou konen yon ou non ka rive Ou an fos anko Malgis so a te ou fwa ou e la via Ta samble fini Ou ta samble vay ki Pa gen espo Pense gen de siti a so prezente Dapwe pou e pa gen espo Men yo sel baray ou de konen Lek ou e baray ou pi feno Lw e moment pi difisil la Lw e E vasi na jwokoutou la Pa komponen nou E Y ap bo boublem pou fem ka e la Yo komansi abijou ou tout sa Mw em konsele pa m pou Lw ke ou e moment difisil sa Palet kon sa Mw em se jou lw pou a jou Pou mwen Sa redi Lek ou e baray ou nou Me pas se Lem di pou mwen Sa redi sa se spiren sa Men takou pou bonje li men Lek ou e baray ou pa kafé anye Pense bonje li men Lep pou lpa et non sityasyon Li bezen wwe ke Ou dekouaje Ou ou pa gen fos anko Ou pa gen espo Komsi pou teto Ou vin pa vwoy anko E si bonje pa pa et non sityasyon O moun ki byen Komsi lwen moun nan byen Toutafel posi Li baye moun ki malade Li baye sessi Ou pliko komsi Komsi moun zame Npose nan te pli Kafé toutafel Li baye zobondi anko Mwen ou moun ki konen Bon nan sityasyon Mwen pa kafé anye Lep pou an le kade Mpose ou li ap l'histoa Men se pa ap l'histoa Men se pa ap l'histoa Mwen se pa ap l'histoa Mwen se pa ap l'histoa Mwen nan pali Nan selan E sosialman Mwen nou fete sira po sa Mpose an mwen Mwen kade jop Pense job li men Job terive Mwen nou sityasyon Li te wè Komsi Po jel la échoué Mwase lopra li ka avri Mwen ek Mbonje dil baye Feltou nan gran fami Mwen pa se nan sansa Mwen ek lal wè Laj a pasi Mpa kafé pitit Tandis ki Mbonje dil Li baye lfel Deveni ou gran fami Tandis ki Mpa kafé pitit E Sa ve di mwen zami Troasem point Lek ou e bagay Ou fè noua Fè noua Ou mèm Kite sa Sou kout lanati La fè rè sou Ou pa gen yon kafé Gen de sityasyon Mwen 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 vwè pie la dan Mwen mwen di rè li Etazine Mwen 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 di rè li La France Mwen mwen di rè li Canada Mwen mwen di priye Nan l'Eglise A ye di Mwen mwen di rè li Ou pa kafé An yon sityasyon sa Sityasyon sa Se kite l sou kout Noun diak lanati A se leke pou l fel Lò ba bezè Lè von pay La fel San badji San gade de E Sa se toazem point Nou bal pati A katriyem nan A katriyem pati A si nou e net la Net la pou te tan A si mwen 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 Net mwen naman la Si net mwen yon kap tonbi Lè ki wèm fe Net mwen fe Ti on ti panchi Si lè ki nan la anji Nan la anji Tak ou pataji Pataji la Rè presen konengen Mwen kap bezè La deb E Ya E Katriyem point Katriyem point A mes amè Katriyem point Eski bap ten Bap ten nef Nef la la Poum la yi katriyem la An pon ti pose Boun mwen eski bany Bany kek fanatik Kap konekte avè nou Nap ten boun wè Eski bany kek fanatik Kap konekte Kap konekte Kap konekte Kap konekte avèk nou Alò nou la Nou la yi Nou la sou youtube la Nou pala kom si Pou nou Pou nou atri nan bagay moun Pou nou palè De koze Ki pal esensyel Mè nou la Sof ke nou konè Gyan pil E Fwa yi ki kraze Gyan pil E Zami Ki divize ak lot Si pas ki Ou man ke la parol Ou man ke Konsak la via Katriyem bati ya Pou revou posib Pou revou rete pozitif Ou dwe gen sa Ou e le motivasyon E ou pa dwe Rakonte revou A okè moun Kèke so a moun Nita e ya Ou pa gen Doua pou rakonte Pansi depi ki Ou rakonte Doua pedi motivasyon Mè debou Ken bil An sikre De bou Ken bil Revou an sikre Li plis fasil Boul realize Ak le wap di Mou gal fesil si Mou gal fesil la Mou gal fesil otbo Le ke ou fe sa Kom si Ou vin pedi motivasyon Plis prantan Ou nan pale Padan ki wap pale Yon moun ki pa jam diyan Yon Ok yon moun ki ta di Boun gen vizyon Boun bati yon kay An 2022 Yon moun men Ki pa jam diyan Yon moun nan pa jam Pale Padan se tan Li ka fe plis balay Pansi ou moun Kap machi pale Di wap fe si Di wap fe si La Pansi ki Li moun ni pa pale Kibig An sikre Padan ki wap di wap fe si La li moun ni Getan a pase Lach ton kamyon sab Lach te yon deba fe Lach te Koman si Lach te siman Ou men pa do wap di wap fe si Si wap fe si La si gado gado e fe Katriyam pwenye Nan soubezen revou posib Si pa rakonte la moun Ou dwe Si pote rev lot moun Tou Nan katriyam Zanye men katriyam Koyan pou revou posib Ou si pose Pa rakonte rev lot moun Ou si pose Si pote rev lot moun Par ekzap Si ke mwen mabat pou m avansi Arek proje paman E pou tan Ti frem nan ki akonte paman Nan ou bien Kouzen lan Li mwen mwen Li ta vle avansi ak pal Lam te ka edil Mba edil Lesa ki wap wap tout mende Sa redik pou gen ou pou avansi nan viya reyelman Ou si pose Ede lot moun Ou si pose Ede lot moun Ede wap proje So gen kek moun Ou kon nan ki Ki gen kek proje Si pote el Si pote fow la En di pou revou toujou Ete posib Positif Ou si pose Ede lot moun Par akonte rev wap moun Koupren At nipot moun Tou sa E Ou dwe Kenbe an sekre Sa ki an don Mbose ki Sa yon vweman Ipotan Se tout sa Si ou ta vle rev Wete pozidif Wete posib Par akonte rev wap Kelke so Monitari Kompren E Nou pwel pati Avek Avek Senkem bati A senkem nan Nou wete Nou wete 600 Nou wete Nou wete 4 Nou wete 6 Nou wete Pwel pati Avek Senkem nan Nou wete Nou wete A senkem nan Men avak E nou pati Se toujou Moun precipla Mgye an pel moun Ki tap konekte Se waske Paske Entente Jwabay Pwblem Wel El moun Tel Desan Kon sa Se pa Moun Nak Ta Emen Ale Si Le Entente Di Tombe Di Oblije Ale Wap Wel Ken moun Ki Moun Te Ki Pase Ki Desan Se pa Paske El Ta Emen Desan Men Se paske Li Li Pa Gen On Bon Eten Etase Li Oblije Kanpe De Oje Kanpe Le Fem Nou Gen Moun Kap Moun Te La Moun Kap Desan Men Sa Pa Fe Nou Pe Woske Nou Kwe Gen Moun Mem Si Pat Aten De Le La Jody Ala Yap Tand Del Kan Mem Nou Kwe Gen Moun Kap Tand Del Kan Mem E Se Sale Mes Ami Nou Wale Se Kiem Pati Pou Ere Dan La Vi Pou Ere San Kye Mba Di Kom Si Bla Jan Conte Tou Men Ou Kap Abere San Kou Pa En Kop Nan Kou Kap Abere San Kou Pa Grish Kap Abere Ere Lò 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 Moun Ere Li Vomye Pase Yon Ki Gen 10 Mil Dola Ki Kante Mil Dola Ki Kante Kante Mil Dola Li Li Pa Alez Vomye Moun Sa Li Manki Alez Pase Kee Mèm Si Wèl Gen Ka Li Gen Tout Bien Ou Mel Pa Li Pas Sou Bien Voi La Via Kom Si La Via Toujwa Patakil Se Kiem Pati Se Kiem Pati Se Kiem Pati Se Kiem Pati Pou Ere La Via Ou Dwe Mè Tout Moun Mè Mè Tout Moun Net Apwese Tout Moun Bat Tout Moun Pas Sali Tout Moun Mè Pa Jam Kou Y Abre Moun Pa Jam Kou Si Yon Di Mbak Kaza Mi Etel Mbak Kaza Mbak Kaza Mi James Mbak Kaviva James Kite Moun Nan Vi Pou Kont Li Si Moun Nan Vile Viva Vow Pa Yen Poublem Mè De Bou Moun Nan Fasol Pa La Fasol Pa Kaviva Vow Ou Biyan Li Pa Mè Fasol Ou Pa Yen Dwa Pou Dekouraj Ni Kriye Devan La Vya E Kite Moun Sa Pati Pase Si Kou Ide Moun Sa Bon Sra Ke Moun Pou Espesyal Man Pou Mè Siyo So Kon Mè Nega Li Kon Moun Fil Tel Mè Fia Depase Le Fia Di Le Fia Di Li Pa So Fia Ki Dwa Di Li Fia Fia Ki Dwa Par Mè Li Reme Fia 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 Pati Pouski Li Pa Mè Li Mè Li Lala Kou De Fia Pote Fle E Fwa Pe Pot Of Fia 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 Telefon Fia Laptop Wè Zami Wè Lò Fè Sa Se Kom Si O Te Lagi De Bal Lampi O Sa Di Kom Si Fasan Ke Pou Moun Nan Ta Interese A Wola Depi Se Konson Pou Zami O Lye Kou Takou Wide Moun Nan Se Kite Moun Ale Se Kite Moun Ale Wapwe Lek Kite Lale Si Se Pou Vwe Laptop Mè Si Si Pou Kite Lale Pajam Kou Ide Moun Kite Lale Si Moun Nan Vle Ale Kite Lale Sa Se Sen Kite Lale Wapwe Lek Kou Son Moun Kon Sa Wapwe Mèm Beze Invite Moun Souv Pab Beze Antri Moun Souv Moun Beze Antri Souv Pask Kou Nose Moun Ou Vle Viva Moun Mè Mè Mèm Tan Moun Chale Pou Viva Vav Pou Wapwe E Sali A E Di Moun Sipose Kon Prinsipio Noun Pivay Na Pataje Soucha Nen Z Mèm Ki Branche Noun Dino Ki Kote O Branche Ki Kote O Kon Kote Kote O A Siv Noun Noun Sous Sink Kèm Noun Kwan Sik Zem Noun Sous Sink Kèm Noun Deja Sik Kèm Noun Prakou Sizem Noun Mè Avana Pou Tite Po Zou Mou Esk Kèm Noun Pap Moun T Moun T Usk Nu Wala Sx Tite Wala Noun Wala 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 H Não pode precisar me preencher a minha venda por tanto, não pode ser que eu diga o meu pai e tenta o meu pai bom. Não tem um povo que diz que eu te agradeço, não tem um povo que diz que eu te agradeço. Não tem um povo que diz que eu te agradeço. E o TENET LA KA FE FOKE KONSA E MON NOU TA VLE MOU NOU TA VLE KONNEKTI MEZAN ME MOU VRE WAN DIZOLI VASI GEN MOU N KAP EKRI NOU LA KAP DIN NOU PAKA KONNEKTI E ESKIZEMAN PIL TA LE MBRAL MOU WAL FLE KEN GEN MOU NOU RE POSSA MEN NOU MET TE RETI BRANCHE MOU WAL VINIA VE 5 LOT POIN VAL VINIA VE YOU E NOU MET TE RETI KONNEKTI Nós temos o nome do Bento, nós temos o outro nome que é Siliane Toussaint. Nós temos Siliane Toussaint que diz que é mentira, é muito bom. Também diz que é mentira, mas nós temos que dizer que é mentira, que é mentira, que é mentira. Nós temos que dizer, nós temos que dizer, que é que é que é que é. Saud Floresta, nós temos que dizer, nós temos que dizer, que a gente amateur de Dan會 khair, desde o Canadá, vídeos exil y decades. Nós temos que entender, gente. Nós temos que entender, nós temos, nós temos eles. Nós temos que dizer, que é que nós temos que dizer, que nós temos que dizer, que nós temos que dizer. Nós temos que dizer, que nós temos que dizer, que nós temos que dizer, que de novo, que é mentira de novo todo mundo nos está서부터 com um o kissa. para a água da China, nos jenmos para o Canadá, nos jenmos para o Brasil, nos jenmos para o Chile e também para o Estados Unidos este grupo de pessoas é uma pessoa muito importante no mundo, mas é uma pessoa muito importante e essa pessoa realmente fica muito importante nós trabalharmos Não é isso. Como você está aqui, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Bom. Vamos lá. 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 E aí eu vou lá inclusive, eu queria trabalhar 5 lá, e eu quero ritir 5, e eu quero minha primeira vez me capacita lá, minha amiga, minha amiga, minha irmã, minha irmã, minha irmã, e eu quero ver, minha segunda vez eu quero ver. Nós temos uma cidade, minha cidade, eu quero ver que aqui eu sou demonstra a cidade de Chile, E... Eu digo que Lá é Ник Susan Lá Lá é Lisbere 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 divisb bicicletas E o que você quer ver no canal é muito bom, você entendeu? Porque você não tem alguma possibilidade de fazer. Você quer que você faça o filme realmente normal. Você quer que você faça o filme normal. Você quer que você faça o vídeo, achar um aparelho para fazer vídeos. Você quer que você faça o filme normal. Você quer que faça o filme normal. e no plus de sato não gan não gan lote dimach na fe la, na fe dimach eu me fô pata ajei, me zami fô nou pata ajei, pata ajei não gan diouli tou, diouli não batande diouli gelesi, kapete internet li ben ap travai e de security para ap travai li ta fe nou el kamen não gan jideon sentadzie ki tou joua vek não ganja vôi mensaj li ba diyan e, nou ba konti sak pasi non gan franso bel travai, kon kembela avek travai la, pa de kouaji franso li ben kommenter li se toujou kommenter normal se toujou bon kommenter le ke li, kom se li ganja men travai la franso ganja men travai la vreman men travai la nou pal pati, ok, nou toune desan ankon, depi nou desan amon oblige tou ni azirou fontan ni fontan nou, fontan nou me zanmi, fontan nou fontan nou, fontan nou nou konne mwen men nou nou konne mwen men ae di, te pou aksyon bouve ke mwen 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 nan en an mwen tan tou, le ke ou konne kte avèm kon sa le ke ou mwen nan ba ma fe la ev la wè nou konne kte ansan mwen mwen sa si pwos ki nou moutre mke nou mwen mwen ko pran? nou pa bezen kom si pral di mwen mwen mwen, nou ae di, depi nou konne kte kon sa, ge seke nou mwen mwen nou mwen chakafet la ale bagaye noue map dini wese bayeta koumane bagaye kousa si mwen se nanti kyou pou nou map chiki nan la to pa 5e mwen, 5e mwen yon mwen do respecte nan la via 5e mwen 5e mwen Nós temos que ter certo o que é o outro. O outro. O outro é que os temos que respeitar. O que nós temos que fazer dentro de nós. Para poder ter um mundo ou poder ter migrado dentro da vida. Ou para poder ter muito a gente para pagar isso. Ou você não vai ter que ter muita. Não, mas não ter muito a gente ter muito a gente. E se você ter que ter um mundo em igreja ali, se você ter mais fácil mesmo, você está muito bem. Você sabe? que é muito bom e essa aqui é uma cidade é um que você pode ter uma cidade mas essa cidade não tem que ter uma cidade não tem que ter uma cidade porque você tem que ter uma cidade que ter uma cidade e não tem que ter uma cidade 6ª então 6ª 6ª para que para que para que tenha uma avançada na vida Não tem mais que ter temos que ter muito no mindset como a gente, para fazer um investimento dos trabalhos para a gente, mas não tenha exportado... Não tenha Representa prensa do investimento dos trabalhos para a gente. Não, também algumas coisas que não têm como ainda, que têm um serviço de muito trabalho para ou álcool ou pas si pouzen getu up top 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 la mou velcou gona gomolot bem uptona me e naptanua vacila naptanua vacina o nosso ama se ama se amassi adiando a Nure 이렇게 Stocks Eu como Hãi Deus Estou membriendo a cidade Não estou me ouvindo a cara rental em 그런데 Ai 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 Eu conheço a gente pra nome Eu conheço a gente pra�Нет particularize a gente aqui Nós temos o mundo que sempre faz comentários, bom comentários, bom comentários. É mentir, é você. Ai, 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 ai. Nós temos o amigo. O que você quer dizer? O que você quer fazer? Ou não pode fazer? Ou não pode fazer? Ou não pode fazer? Ou não pode fazer? 100%. 100%. Sejam sete. Sejam sete. Aira a outra coisa. Aira a capacidade. É o que ela já está. Aira a capacidade. Aira numa capacidade. A gente vai a 90%. 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 A gente vai a 70. A gente vai a 90%. A gente é 100%. the downside to a deal are 20ar na 요즘, a someone say could sell Masala da a time so Sam like it would have 2-1-100 pigtailas because there could be same 策s, 3-1,000 pigtailas , we just said so.. Se você não consegue dizer que o laptop sabe, você vai dizer, Se você não consegue usar o laptop sabe, eu vou fazer, eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver. Agora que o Lekyo diz isso, ele vai fazer isso, ele vai fazer isso, como se você faz um dinheiro de crédito ou não vai fazer isso. Então, se você não consegue fazer isso, você pode descer mais, mais é mais. Bota também compre? Esteード frequently começa-se para criar textos em meio aarf peak. Assim, o seu negócio é que você vai via il show. Se você do que a uma terra do que se estareias em meio ou a parte também. Se alguém quer ficar fazendo isso. Bota, principalmente em 1 meaner. dizer que esse café se chama. A gente começa a que se maquem. Às vezes estão à raiva ou se pegar uma loja ou se pegar uma loja, mas tudo mundo que está está feito, mas tudo mundo que está feito. Aqui tudo mundo que está feito. Não é como se você não tentar, você deve fazer, mas não invadir tudo. Ou você diz que você é um deles, você é esse ou esteja ou esteja, você é muito bom, mas tudo o mundo que absorveu ali tudo e que é sou eu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. ou 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 se você pôs e pôs e dan pil, eu sou tiquei o pôs e dan, pôs e dan, pôs e dan, pôs e dan zanminho, pôs e dan, pôs e dan. . 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 eu não sei porque você não tem um direito e eu tenho que saber tudo tudo está escrito não vai ser tudo Eu quero achar que eu estou fazendo porque eu tenho que fazer uma espécie de crime eu tenho que fazer uma espécie de crime eu tenho que fazer uma espécie de crime eu não tenho que ligar com isso você não tem que ligar você não tem que entrar não tem que ir lá Fou que Nougue 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 Adilte Isner Di Kote de Haiti Ki Toujou Apotecipo Ou menm Tu ki apotecipo Sinon mata sitenon Ou ka Toujou Komante Pouske moun ki Komante Videyo Nou Ki Toujou Fè Ou Kone Moun ki Toujou Apotecipo Komante 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 La Toujou Apotecipo Lesa Kelen Afon Live Ou Afon Videyo Konse Apotecipo Non Plis Cite Non Moun Sa Paske El Toujou La El Toujou La Avet Don Toujou Komante Ou menm Ki We Nou Bata Cite Non E L'Essensyel La Sa Ou De Fè Se Se Komanse Felicidades. 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 E pom di nou sa tou. Nou gen akpris nou vou ansam avèk nou. Nou gen akpris nou vou ki prale jou ansam avèk nou. Ki prale la. Kon gwen. Breman miye mi zan mi. Ba yo prale miye. Vasi nou gen nou gen konmate negatif tou. Pom di nou sa. Nou pa bi jamb ka. Nou gen jou likite pali nou pou mi kou fot. Nou gen ou ben simon. Nou ben simon di kote de mestik. Si wap ten de nou baz nou sal yo. Ni si te di li tapen poten pou nou ta gen mikofon nan. Nou gen tan fè dimash. Nou gen tou fè dimash pou mikofon yo. Mbo si. Tre ben tou nap gen yo. E. Nou gen akor. Nou gen akor. Nou gen. Nou gen genez. Nou gen genez da si. Li depare nou di nou. Nou. Se toi. 8 moun. Nou gen 8 moun ki konekte la. Kif kif la. Kif mi mba ki a rajilien. Mba ki a rajilien. Noun sa pas si. Li genez. Dzi kote de sen do men. Noun sa li ki a rajilien. Noun sa li ki a rajilien. Ki me a kompaten bi ki a rajilien. Ki a rajilien. Si ou. Si ou pa okipe. Noun an zira ki a rajilien. Noun sa li 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 ki a rajilien. . 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 ... 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 a fé no eu mesmo a família conecte no que é oui oui no bralho 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 Bem-vindos ao Like Chat. Bem-vindos ao Like Chat. Bem-vindos a gente que tem um inglês que faz um comentário. Bem-vindos ao Like Chat. 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 E... 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 ... ... E... 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 Desculpem, meus amigos. Desculpem, meus amigos, eu vou te ver. 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 Ai, é? Nós, eu vou te ver. Desculpem, meus amigos, eu vou te ver. Usai las 90.9 ango pessoas ven. Então, eu vou te ver. Só assim, nós tivemos duas. Dic�니다. Nós tivemos certifications. Não. Nós podemos sair do ando ou não. Mas, quando foram três thisas, transformaram a nossa conta, sim, mas nós paraén. Então, nós precisamos fazer isso. Nós vamos para a minha etna. Nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos fazer isso aqui. Não queremos fazer isso aqui, o Kapdi Banu. Não beza entende o Kapdi Banu. Tani, 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 mousa leu, Tani. Tani, mousa leu. Bom, 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 mou Kouaj Bebe. Felicitasyon pou Sipo, Tani. Felicitasyon pou Sipo, Tani. Mousa leu, mousa leu. Chris Love. Chris Love di Kote de Haiti. Mousa leu, Chris Love. Mousa leu, Chris Love. Mousa leu, Chris Love. Bon travai, Bebe. Tua osi, continue travai, Chris Love. Bon, nou gwa lage, nou gwa lage, nou gwa lage. Nui gwa lage, dizièm, nou 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 g Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 não é o paciente. Isso significa que ele termina de recompensado. O que você não precisa de recompensado, porque ele não precisa de paciência. Mas o que é tudo que ele precisa de recompensado, quando ele faz 2 anos ou 1 anos, ele diz que ele não precisa de paciência. Ele diz que não quer perder. se denye preen não vete para não ir. Denye preen não vete lá para não ir. Denye preen. Bom, denye preen. Denye preen, denye preen. Se batalha chave jou, continue frape, pa de couraje, vete positif nem na entouragem negativa. Vete positif preen. Dizem preen, se abonné avec chanel James Exil la poujene. Toute video nge poum nan gê ou soukose na de la vie. E bi kon sa, wap jene mensaj pou lave, wap re isi. Nanon je zeme. Gito avec sa, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto